É, e é só de bike que você vai conhecer. É, é que você faz. Mas procura lá pro lado. É. Sente o perfume da natureza. Ah, é. Você já viu a vontade da maioria de cuidar? Você sabe, nada. É complicado. É verdade. É verdade. Na verdade tem várias roupas também, não mais todo mundo. Pode ter certeza. Se põe a lista lá sai 50. Na hora mesmo, ah, eu não sei o que. Você viu que é o outro que parou na hora? Olha, eu não queria falar, mas não aguentava mais esse barulhinho.